Se você for assistente de Jacques Lacan na Universidade de Paris, explique isso para as 300 mil pessoas que assistem esse programa, eram 10, 12 até antes de ontem, aí agora descobriram que é 300 mil. Eles querem saber quem foi esse senhor, por que que ele é citado por 20% dos entrevistados aqui em Provocações? Ele é um homem de teatro, na verdade, ele é um psicanalista que tinha o senso da importância da teatralidade, a tal ponto que um dia eu coloquei um vídeo do Jacques Lacan ao lado do Jean Gabin, e fiquei impressionado, porque o Jacques Lacan tem a mesma teatralidade, é o tão forte quanto a do Jean Gabin. E as palavras? Primeiro, quer dizer, ele não tinha medo do teatro. Segundo, as palavras dele eram geniais, como por exemplo, ele diz que o ser humano é um falecer. Vamos escrever o falecer com dois S, F-A-L-E-S-S-E-R, né? Quer dizer, ele é um ser que nasce para a fala, para o falo e para morrer, né? O amor à vida e à morte. Tudo está dito numa só palavra. Isso é bom? Não é lindo? Eu adoro o minimalismo dele. Quer dizer, se você falar poço como você se diria, ou poço com dois S, é tudo bem. Dá poço e poço. A mamãe está conversando, espera um pouquinho. Tá? Isso que eu falei para você, tem aspectos positivos e negativos. Os positivos seria o acesso à tecnologia, mas... Samuel, vem aqui. Vem aqui um pouquinho, filho. Vem aqui, vem aqui, porque nunca veio aqui, foi a primeira vez que eu estou aqui. Não, eu reflito, mas eu poderia refletir mais. Ela é doutora em História do Teatro pela USP, crítica de teatro de O Globo, melhor tradutora de Shakespeare para o português. O currículo é deste tamanho, não dá para ler tudo. Bárbara Leodora Carneiro de Mendonça. O Alden fala uma coisa que me interessa muito. Ele fala assim, os críticos que escrevem sobre Shakespeare revelam mais sobre si próprios do que sobre Shakespeare. E que talvez seja esse o grande valor do teatro shakespeariano, o seu efeito sobre o espectador. Isso será sempre uma auto-revelação. Eu acho que muitas vezes pode ser, mas acho que você tem muita revelação. Então, hoje em dia, são publicados anualmente 5 mil títulos sobre Shakespeare. A média de 5 mil títulos por ano. Então, é muita revelação demais. Mas, de repente, você tem certos exibicionismos, como esse que saiu agora há poucos dias no jornal, que Shakespeare era drogado e não sei o que. Eu compreendi. Então, esse cara estava tentando ter os seus 15 minutos de fama. O Pedro escreve uma coisa diferente dos outros. Já disseram que ele não existiu. Então, alguém falou, acho que foi o Bernardo. Se ele não existiu, existiu algum outro chamado Shakespeare. Como é que não existiu? Isso é ridículo. A primeira vez que duvidaram que ele fosse ele, ele já estava morto há 160 anos. Os contemporâneos não duvidaram. As pessoas da geração seguinte que se lembravam de eu ter visto, não duvidaram. O que você faz é produto do destino ou é científico? Você quer isso? Não, eu acho que tem as duas coisas. Por um lado, eu sou determinada pela minha história, isso eu escrevi, esse é o tema do Papagaio Doutor, que é, na verdade, o meu melhor romance, embora ele tenha, quer dizer, ele é um romance que foi traduzido para outras línguas, etc., mas que teve relativamente pouca repercussão no Brasil e que é um romance importante porque mostra como a gente não tem que ser papagaio de ninguém, de doutor nenhum, etc. Então, nesse romance, a série Emma fala muito das origens, de como ela escapa à história árabe, ao destino das mulheres árabes, de como ela vai se liberando. Então, tem isso por um lado. E por outro lado, tem, na medida em que eu tenho a consciência desse destino, acho que eu vou traçando mais a história que eu quero, até certo ponto. Você prefere uma obra ou um destino humano? Eu acho que a obra que está desvinculada do destino humano não faz sentido. A obra do Shakespeare não esteve desvinculada do destino dele. O que você vê com mais prazer? Shakespeare, adoro. O que é a vida? A vida, pra mim... Bom, eu acho que nós estamos aqui de passagem. Então, eu procuro viver da melhor forma possível e sou um pouco até desprendido de algumas coisas materiais porque eu acho que ninguém é dono de nada. Nós somos fiéis depositários. Muitas mulheres na sua vida? Bom, poucas e boas. Eu sou meio exigente. Eu não sou assim... Eu não sou tipo galinha, não. Eu sou meio enjoado. Precisa ter uma química muito... Você se apaixona? Ah, eu me apaixonava muito. Agora você põe um muro na frente. Não, eu sou bem casado. Eu já tive, já tive... Eu sou casado, vou fazer 25 anos de casado com a mesma mulher, tenho uma filha maravilhosa. E é uma mulher brava. Mas é interessantíssima. Adoro a minha mulher. Porque dizem que o sujeito que eu mesmo tem que ter uma mulher brava, senão não vai pra frente. Isso é uma coisa. Pra te orientar, te botar no trilho. Fala um pouquinho. Você tem filha? Tenho uma filha. Como é que você considera a educação da sua filha em relação à educação geral no Brasil? Olha, o abuso é uma coisa que me preocupa muito. Eu vivo pra minha filha, pra minha mulher, eu acho que tudo que eu faço é pro bem delas, principalmente... Mas como você vê o resto do Brasil? Com tristeza. Eu ando muito triste com o Brasil. É? Ando, ando, ando. Já tive mais... Já tive grandes excepções políticas. Tem os ventos de esperança, tem pessoas fantásticas aí. Infelizmente são minoria. Infelizmente, você vê, hoje perdemos o Mário Covas, perdemos o Montoro. Eu acho que o Fernando Henrique se perdeu. Entendeu? Ele acha isso? Não sei. Não sei. Bom, pra gente terminar, fala o que você quiser pra gente dar um abraço e você ir embora. Pra mim, olha, uma vez o Oscar de Vento me ensinou que... Agora eu vou puxar um pouco o saco. O radinho, porque tem muita gente aqui que puxa o saco. Mas o Oscar, uma vez, virou pra mim e falou, bom, nós somos privilegiados. Nós somos privilegiados porque Deus nos fez amigos dos nossos ídolos. E é verdade, eu hoje em dia, eu, sabe, eu convivo com um monte de gente que são meus ídolos. E, dentre eles, eu incluo você, que eu sempre fui seu fã, você sabe disso. Para com isso, Bob. Embora você seja intelectual. Para agora mesmo. Intelectual, intelectual, intelectual. Como o radinho. O intelectual para mim é o ratinho. É. O ratinho é fantástico. Eu gosto das pessoas, autenticidade. Beth Milan, qual o maior autor que encontrou e o maior autor que ainda não encontrou? Eu gosto muito do Celine. É um autor que eu li, imagine você, eu tinha acabado de chegar na França. E eu lia simultaneamente Proust e Celine, porque o Lacan me disse, olha, você não sabe falar francês. E eu dizia, não, você me dá, você me dá dois meses, se dentro de dois meses eu não der conta disso, eu vou me embora. Então, eu lia de manhã até de noite Celine e Proust. Proust, eu tinha a maior dificuldade de ler. E Celine, que é considerado como um autor difícil, como ele tem uma escrita muito calcada na oralidade, eu lia com a maior facilidade. Eu gosto muito do Celine. E o maior que você ainda não encontrou, Beth? Acho que sou eu mesma. É metida mesmo. Qual é um dos romances que você leu e você achou melhor? Qual o que mais lhe tocou? E dos não lidos, qual você considera os melhores? Se você não quiser responder... O que mais me tocou, eu gosto do Voyage Obudolami, do Celine. Eu gosto muito desse romance. Eu gosto também da Marguerite Raça, eu gosto do Amante, Ney. Esse primeiro mundo te atrai, não é? Esse primeiro mundo literário é... Eu gosto muito. Eles são cartesianos, não é? Dos não lidos, quais você considera os melhores? Querido, eu não sou jornalista, só os jornalistas não lêem e não gostaram, ou não lêem e já gostaram. Ah, mas você sabe, por exemplo, que tem autores que a gente não leu, você leu todos os gregos? Não, você não leu todo Eurípides, você não leu todo Heráclito, você não leu as coisas. Ninguém, não dá tempo. A vida é uma causa perdida, não dá para ler tudo. É, eu tenho uma amiga que dizia, vou pedir que escrevam no meu túmulo, não deu tempo. Eu disse para ela, é uma amiga poeta maravilhosa, Ney de Arcanjo, que escreveu o Estando Me Faltas. Eu disse para ela, não, eu no meu vou escrever, não teria dado tempo. Como é que você gostaria de morrer, hein, Betinha? Isso é triste, gostaria de ver esse país ser um país mais igualitário. Não, como é que você gostaria de morrer, morrer, morrer? Vendo isso, vendo essa cena de um Brasil mais igualitário, em que... Vai morrer mal, é isso? É isso? No Brasil disseram que um operário tem que trabalhar 85 anos para poder comprar um livro de Sebastião Salgado, onde ele é o fotografado. Sei. Triste, né? Triste. Dos romances que você leu, o que mais lhe tocou? E dos não lidos, quais considera os melhores? Autores teatrais? Escreve. Pode ser autor teatral ou romancista. A sua vida. Não, eu não sou muito de romance. Vamos ao teatro. Eu tenho uma deformação profissional de ler muito teatro, então, quando começa a descrever por de sol, eu pulo, porque não me interessa, é preciso ser um... Mas eu leio, por exemplo, Saramago, eu gosto muito. E coisas nesse gênero. Mas eu sou mais difícil de ler romance. Eu gostaria de conhecer mais e melhor alguns autores russos que me parecem que escreveram coisas muito interessantes e nem sempre eu encontro... Além desses nossos conhecidos? Nem sempre há traduções realmente satisfatórias. É uma sorte que, às vezes, a gente encontra traduções em inglês. Mas isso é outra coisa que nós não temos no Brasil. Mas você está falando coisas assim, Tchekov, Pushkin, Gorky, esses conhecidos ou além desses? Eu acho que deve haver coisas que a gente não sabe. Sim. Compreende? E é uma língua que a gente não está com intimidade com ela para saber, para descobrir mais. Mas isso é outra coisa que eu acho que falta ao teatro brasileiro. Uma tradição de traduções dos clássicos. Nós não temos um Schlegel-Kick que traduziu Shakespeare para o alemão no século XIX e até agora aparecerem novas traduções mais modernas. Era assim, o clássico. Era tanto um clássico alemão quanto qualquer outra coisa para os menininhos alemães. Mas nós não temos essa tradição. Racine, Cornet e Molière são pouquíssimas as traduções válidas. Mesmo os clássicos, mesmo o século de ouro espanhol? Não tem século de ouro espanhol. Tudo isso é pouco traduzido. Vinte anos de alucinação. Vinte anos de alucinação. Até que um dia ele vendeu seu teatro e regressou ao seu rio de infância e às árvores de sua aldeia natal. Foi vencido. Foi vencido o artista pelo cansaço, pelo horror de ser tantos reis. Tantos reis assassinados e tantos amantes que melodiosamente agonizam. Finalmente liberto das ilusões mitológicas e vozes latinas de seus textos, era preciso agora ser alguém. Antes ou depois de morrer, era preciso ser alguém. Não se sabe o que aconteceu, mas sabe-se que postou-se diante de Deus e disse, Eu, que tantos homens fui em vão, quero ser alguém. Eu quero ser eu. E a voz solene de Deus lhe respondeu, Nem eu mesmo sou eu, Shakespeare. Eu sonhei um mundo como tu. Um mundo como tu sonhaste em tua obra. E entre as formas de meu sonho, estás tu. Tu, que como eu, és muitos e ninguém. E aí E aí E aí Tchau, tchau.